Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão Série A 2023, começou, é galera, começou neste sabadaço, dia 15 de abril de 2023, aqui no Rio de Janeiro, chuvoso, chovendo bastante, chove, para um tempo que não é a cara do Rio, mas é a cara do momento que a gente está vivendo, desse mês de abril, e tivemos a estreia do Brasileirão. E nessa estreia tivemos o encontro de América Mineiro, vice-campeão mineiro, contra o campeão carioca, o Fluminense. E te digo, você, meu amigo, que tem um time na Série A do Futebol Brasileiro, você, meu amigo, que tem um time na Série A do Campeonato Brasileiro, que só acompanhava o campeonato do seu estado. Por que eu estou falando isso? Porque dificilmente o pessoal do sul do país, ele vai acompanhar o Campeonato Carioca, vai acompanhar o Campeonato Paulista, o Campeonato Nordestino, o Campeonato Mineiro, até dar uma olhada, mas ele acompanha o seu campeonato. Beleza? Dá uma olhada aqui no eixo, né? Dá aquela olhada, mas não fica acompanhando direto. Pessoal do sul, aqui do sudeste, do nordeste também, deixa eu te falar uma coisa. O canal aqui, Resenha com Magalhães, é um canal do futebol, não é de um clube. Então, eu tento, dentro do possível, acompanhar jogos de todos os campeonatos que dá. Lá no nordeste, no sul, no centro-oeste, no sul do país. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou falar e vou repetir, porque eu acompanho. O Fluminense entra como um dos principais candidatos ao título de campeão brasileiro. Eu não sou o torcedor do Fluminense. Não sou, todo mundo sabe que eu não sou. Mas eu também, apesar de muita gente achar, eu também tô cagando e andando, foda-se do que acham. É que, quando o time perde, não aceito o que eu falo, porque eu torço pro outro time. Então, não assiste o meu canal. Mas eu tento ser imparcial sempre. Tento ser imparcial sempre. Nas finais do Campeonato Carioca, talvez eu puxei muito mais pro lado do Fluminense do que a do Flamengo. Quem acompanhou aqui o canal sabe. Por quê? Porque eu vou dar... Como é que eu vou falar? Eu vou dar mais mérito a quem merece mérito. E no Campeonato Carioca, você que tá me acompanhando, eu disse, o Fluminense é favorito a ganhar o Campeonato Carioca. Eu falei nos vídeos, só acompanhar. Quando o Fluminense perdeu pro Flamengo de 2x0 no primeiro jogo, eu disse, o Fluminense continua favorito. É só olhar os vídeos. Beleza? Eu disse mais. Esse Campeonato Carioca é mais fácil pro Fluminense ganhar do que o de 2022. É só acompanhar os vídeos que eu fiz. Então, irmão, eu tenho propriedade pra falar do Fluminense. Te digo, o Fluminense é favorito ao Campeonato Brasileiro. Vai disputar a Libertadores pelo título. Pode mudar uma porrada de coisa? Pode. O Campeonato é longo. Mas hoje, hoje, primeira rodada, tem favoritos? Tem. O Fluminense é um desses. Beleza? Por que eu tô dizendo isso? Pra você, torcedor dos outros times, entenda o seguinte. O Fluminense não vai jogar bem sempre. O Fluminense vai ter dias que vai jogar mal. Quando o Fluminense jogar mal, ou os dois tempos, ou um tempo, aproveita pra fazer gol. Porque se o Fluminense encaixar, você vai perder. Porque o Fluminense vive um momento espetacular. Os jogadores estão alegres. Os jogadores estão felizes. Os jogadores estão jogando tranquilo. Como se estivessem jogando num domingo. Fizeram aquela inteira pro churrasco. Aí, vão lá, joga. E depois estão felizes. Estão alegres. Então, flui com muita naturalidade o jogo do Fluminense. Os caras não saem muito cansados. Por quê? Os caras sabem o que tem que fazer. Então, é a dica que eu te dou. Se o Fluminense pode ficar puta comigo. Mas essa é a dica que eu dou. Se quiser ganhar do Fluminense, aproveita quando o Fluminense estiver falhando. Não estiver num bom momento. Aproveita. Porque se ele encaixar, vai ser difícil ganhar do Fluminense. E tem mais. Se o Fluminense não jogar muito bem no primeiro tempo, tenta ganhar no primeiro tempo. Porque dificilmente o Diniz não arruma o time pro segundo tempo. O Diniz hoje. O Diniz hoje. E aí, eu digo também com muita propriedade. O Diniz é um treinador que desde lá de trás, quando ele fazia algumas doideiras, né? Goleiro de centro-avante, centro-avante de lateral-direita. Ele fazia umas loucuras, né? Desde aquele tempo eu já gostava do Diniz. Por quê? Porque o Diniz estava quebrando uma barreira de treinador retranqueiro. Felipão, Tite, Salsurrote, do Internacional. Lá um monte. Um monte. Um monte que tem aqui. Retranqueiro que até ganharam títulos. Mas enfeiaram o futebol brasileiro. O Diniz está quebrando isso aí. Igual não só o Diniz. Tem outros treinadores também. O Rogério Senne é um cara que joga pra frente. Tem outros treinadores que apareceram aí jogando pra frente. Mas o Diniz veio com essa característica. Então eu sempre torci pro Diniz. E eu vendo o Diniz evoluir. Ele está evoluindo o futebol brasileiro. Está mostrando no futebol brasileiro que você pode ganhar as coisas voltando a jogar pra frente igual era no passado. Então eu torço muito pro Diniz. E o Diniz muda o jogo porque ele tem visão de jogo. Ele enxerga a partida. Beleza? Então já fiz o meu preâmbulo. Então o Fluminense estreou. E ganhou de 3 a 0 do América Mineiro fora de casa. Tivemos outro jogo também. Palmeiras ganhou o do Cuiabá de 2 a 1. Primeiro tempo foi 1 a 1. Depois o Palmeiras conseguiu fazer o seu 2 a 1. Pra variar o treinador do Palmeiras foi expulso de novo. Mas o papo é América Mineiro 0, Fluminense 3. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Coelho, meu amigo tricolor carioca. Eu peço que você curta. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Dê o seu like. Ative a notificação. Coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp. 022-99-22-54-512. Tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome. O time que você torce. Que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar. É pra falar de futebol. Não é pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer. Você pode ajudar através do Pix. Que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat. Quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal. Exemplo Magrana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu. Que é esse coração de cifrão que tá do lado. Compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. O Fluminense não foi com o time totalmente titular. Ele poupou alguns jogadores. Alguns jogadores que entram de início foram poupados. O Debrais foi poupado. O Marcelo não jogou. O Aras não jogou. O Keno ficou no banco. Então ele poupou alguns jogadores. Então ele foi com o time misto. Alguns garotos. O Kennedy entrou. O Piranha entrou. Ele deu uma mesclada. Porque terça-feira tem um jogo no Maracanã. Contra o De Strong pela Libertadores. O Fluminense ganha esse jogo contra o De Strong. Já faz seis pontos. Já fica bonitão no seu grupo. Então o Fluminense foi... Para esse jogo, com um time alternativo. Um time misto, cara. Não vou falar que é um time alternativo. Foi com um time misto. O primeiro tempo desse jogo, cara. O Fluminense não fez um grande primeiro tempo. O América Mineiro foi melhor. O América Mineiro sufocou o Fluminense. Não deixou o Fluminense sair. O Fluminense teve dificuldade de sair tocando a bola. O América Mineiro com muita vontade. Disputando todas as bolas. Tentando botar o jogo rápido. O Fluminense teve até alguns espaços. Mas não estava conseguindo encaixar. O Kennedy que entrou ali, estava fazendo uma boa partida dentro do possível. Mas estava faltando aquela criatividade maior que o Fluminense tem. Aquele toque rápido para quebrar aquelas linhas. O Fluminense não estava conseguindo fazer isso. O América Mineiro foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense teve uma chance ali com o Kennedy Pirani. Teve a chance. Mas acabou não saindo gol. Mas o América Mineiro foi melhor. Para mim, dentro de todos os critérios ali do primeiro tempo, o América Mineiro conseguiu anular o Fluminense. Essa é a verdade. Conseguiu criar uma ou outra situação ali. pressionando, marcando, saindo de bola, roubando bola no ataque. Tendo, talvez, até mais oportunidades. Se tivesse que sair algum vencedor nesse primeiro tempo, seria do América Mineiro. Então, o América Mineiro fez uma partida muito consistente no primeiro tempo. Anulando o Fluminense. A gente sabe que o Fluminense gosta de sair tocando. Toca no meio de campo. Mas o Fluminense não conseguiu jogar. Não fez uma grande partida no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. Aí aparece o treinador. O treinador faz duas mudanças. Ele muda por completo a formação de ataque, de como o ataque do Fluminense vai jogar. E o América Mineiro, acho eu, que ele cometeu um grande, um equívoco. Acho que ele achou, acho simplesmente, que dava para encarar o Fluminense de igual para igual. Eu acho que o América Mineiro entendeu o seguinte. Pô, anulamos o Fluminense. Não é esse bicho papão todo. Vamos para cima agora. Cara, você em momento nenhum, você pode dar espaço para o Fluminense. Não estava com o time titular, estava com o time misto. Mas você não pode dar espaço para o Fluminense. O Lelê, que é um garoto de volta redonda, garoto que jogou no volta redonda no Campeonato Carioca. Eu fico muito feliz com essas histórias, porque eu fiz muita divisão de base. E tem alguns jogadores que são profissionais hoje, que são apadrinhados desde pequeno. Alguns porque são bons de bolas e outros porque tem padrinho. Uns que são bons de bola e outros porque tem padrinho. Se tornou jogador profissional porque tem padrinho. Você vê aí uns caras perna de pau que conseguem jogar em grandes clubes. Porque tem padrinho. Tem um grande empresário. Não é o caso do Lelê. O Lelê chega no Fluminense pelas próprias pernas, parceiro. Sem apadrinhamento. Então eu fico feliz e eu torço muito para o Lelê. E ele é muito bom jogador. Não é mais um garotinho. O Lelê, se não estiver enganado, é isso que já passou. Cara, eu acho que ele já tem uns 20 e poucos anos. 24, 25, acho que por aí. Se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Lelê, o Fluminense, jogador de futebol. Deixa eu ver aqui. Notícias. Lelê. Lelê, vou estar redondo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se você tem alguma coisa aqui. Eu queria ver se... Se tinha aqui, rapaz. Alguma coisa do Lelê aqui. Perfil do Lelê. Deixa eu dar uma olhada aqui no perfil do Lelê. Rapidamente. Lelê tem 25 anos. 25 anos. Ele é de 1º de outubro de 97. Ele tem 25 anos. Então, não é um garoto. Não é uma descoberta com 18, 19 anos. Ele já é um cara com experiência. Porra, isso é legal. A luta dele valeu a pena. Então, cara, é o Diniz lê a partida, vê que o Fluminense não está bem, tira dois jogadores, bota mais dois jogadores e fica com três centro-avante. Cano, Kennedy, Gurelê. O Cano jogando um pouco mais por trás e os dois garotos ali na frente revezando. Um de vez em quando pelo lado do campo, outro por dentro. E o Fluminense matou o América Mineiro. O América Mineiro não jogou no segundo tempo. Como o América Mineiro tinha anulado o Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense anulou o América Mineiro, só que o Fluminense fez os gols. O América Mineiro, no primeiro tempo, ele só anulou o Fluminense. O Fluminense, no segundo tempo, ele anulou o América e ganhou o jogo. Essa é a grande diferença. Então, você tem que aproveitar quando o Fluminense não está bem. Você tem que fazer gol. Porque se o Fluminense se encaixar, entender o jogo, o Diniz leu o jogo, mudou, vai ser difícil você ganhar do Fluminense. O Fluminense está jogando muita bola e com facilidade. Ele botou três jogadores na frente, com o Portrachio criando. Ali o Cano e o Ganso. com o André na marcação, os laterais segurando um pouco mais. E logo no início do segundo tempo, tem logo um pênalti, porque o Cano perde o pênalti, o goleiro defende. Depois o América Mineiro se abre todo, se abrir, deixar o sistema defensivo exposto quando o Fluminense é suicídio. Deixar o sistema defensivo aberto quando o Fluminense é suicídio. E o América Mineiro foi para o suicídio. Não conseguiu entender as mudanças que o Diniz fez. O Fluminense faz um gol, depois o Fluminense faz outro. Um gol que foi logo com cinco, seis minutos do primeiro tempo. Depois com 12, 13 minutos faz 2x0. Aí, irmão. O América Mineiro não conseguia se encontrar, não conseguia atacar, não dava um chute para o gol. O Fluminense ainda fez o terceiro gol. Um finalzinho que o América Mineiro deu uma pressãozinha, mas aí o Diniz já tinha mudado o time, já tinha tirado a criatividade do time, botou o time mais para se defender, para sair em contra-ataque. O América Mineiro subiu um pouquinho as linhas. Mas, na boa, no segundo tempo, o Fluminense anulou o América Mineiro. O América Mineiro não fez absolutamente nada. Só o Fluminense jogou. Então, irmão, justa, 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 mais uma vitória do Fluminense, que mostra para todo mundo que ele chega para brigar pelo título de campeão brasileiro. Muita coisa vai acontecer? Vai. Mas hoje, o Fluminense não é por este jogo. É porque a gente vem acompanhando. O Fluminense é, de fato, um favorito ao Campeonato Brasileiro. Um outro jogo, o Palmeiras também ganhou, que é outro favorito ao título de campeão brasileiro. Então, parabéns ao Fusão. Mais um grande jogo, principalmente no segundo tempo, primeiro tempo, não. E o América Mineiro? Irmão, você jogou com um time que vai lutar pelo título. O América Mineiro não vai brigar pelo título. Então, você vai brigar pelo título. O Fluminense vai brigar pelo título. Então, o América Mineiro pegou um dos candidatos. O time do Fluminense é melhor do que o América Mineiro. O time do América Mineiro é muito bem armado? É, mas quando jogar contra times tipo o Fluminense, em momento nenhum você pode descer esse time e jogar. Não ache que dá para encarar dessa forma. Talvez tenha feito uma leitura errada o treinador do América Mineiro e pagou o caro com isso. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.